Mesmo que a decisão seja para o bem, sempre tem uma consequência. E consequência não quer dizer algo negativo. Porque a gente sempre acha as consequências, pronto, é um bicho papão. Não, consequências não quer dizer tudo negativo. Mas hoje, quando eu olho para trás e penso, nossa, eu poderia ter ficado lá, né? Não, mas eu tomei uma decisão. Há 10 anos eu disse um sim que tem consequências até hoje. Então eu não vou voltar. Mas pelo contrário, é luta todos os dias. É rezar por eles. É dar o melhor de mim aqui. É ligar para saber como eles estão. E saber que se eu voltar, pode ser que não mude nada. Porque quantas pessoas eu já vi retornando para casa com o pensamento de querer mudar a história ali daquela família. É um pensamento bom. Mas não mudou. Por quê? Cada um de nós tem uma história. Não diz a música, né? Cada um de nós tem uma história. E cada um precisa tomar o seu rumo. O seu caminho. Então se até hoje você está preso. Você está amarrado. Não consegue se decidir. Hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tirar tudo aquilo que tem prendido. O que tem prendido você é a falta de amor. Será que o que hoje você precisa é desse amor? Porque se é amor que você precisa, você veio ao lugar certo. Porque se é de amor que o seu coração precisa, você veio ao lugar certo. Porque este acampamento, ele quer ser hoje, até domingo, um transbordar do amor de Deus. Porque Deus, ele não se cansa. Deus, ele não me amou 100% há 10 anos atrás e foi diminuindo. Como uma bateria, né? 10, 100, 90, 80. Não. Então, a cada dia, esse amor por mim, ele é renovado e redobrado. A cada dia, Deus me ama cada vez mais. Isso quer dizer que eu sou perfeita, então? Não. Quer dizer que eu luto. E é como aquilo que eu falei. Tem dia que eu, em vez de progredir, vou regredindo. Mas aí tem dia que eu vou progredindo. Porque é luta todos os dias. E é decisão. Aquela decisão que eu tomei há 10 anos atrás, eu preciso tomar todos os dias. Hoje, eu preciso me decidir por Deus. Hoje, eu preciso me decidir pelo amor de Deus. Aquela decisão que um dia, você que é casado, tomou de se casar com essa pessoa. Aquele sim que você deu naquele altar, ele precisa ser renovado todos os dias. Em março, eu vou fazer um ano de casada. Pouco tempo. Mas eu sei como que é renovar esse sim a cada dia. Como eu disse, a primeira semana da lua de mel é maravilhoso. Mas depois, o nosso cotidiano, ele precisa ser regado de amor. E muito amor. Porque quem é casado sabe, precisa regar com muito amor. Você que namora, você precisa regar com fidelidade e amor todos os dias o seu relacionamento. Regar com verdade, com transparência. Você que deseja encontrar alguém. Porque quando a gente fala em amor, a gente só lembra de amor entre homem e mulher, né? Então, você que deseja encontrar alguém, você primeiramente precisa se amar. Regar o seu coração todos os dias de amor. E permitir que Deus te ame todos os dias. Porque a partir do momento que nós somos amados e que nós sentimos esse amor de Deus, nós podemos amar o outro. Nós podemos ser melhor para o outro. Porque às vezes a gente espera a pessoa certa. Mas quem disse que você está sendo a pessoa certa para aquela pessoa? Ah, eu vou esperar para chegar a pessoa certa. Tá, mas você vai esperar sentado? Com todos esses entulhos no seu coração? Você vai esperar com todos esses machucados? Com todos esses sofrimentos no seu coração? Você vai esperar com todo esse vazio de Deus no seu coração? Com toda essa falta de amor? Com toda essa falta de amor?